Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Vamos caçar miniaturas? Vamos conferir como está de minis aí na cidade? Se chegou novidades do ano? Será hein time? Já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Então vem com a gente, acompanha o vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! Vamos começando nossa caçada e garimpada, time Clean Channel. R$19,99 o preço dos Hot Wheels aí nas cartelas normais, né? Na linha básica, vamos aqui para mais minis. As minis aqui, time, estão no cestão, né? Como vocês podem ver aí, o cestão é bem profundo, né? Tem bastante minis aqui, as minis estão a R$19,99. Está aí o preço aí, a etiqueta tem uma na frente, tem outra aqui na parte de cima, né? Do cestão. E aí vamos conferir o que é que tem de interessante aí de minis aqui nesse cestão. Começando aqui, tem até Steel Car aqui, time, Steel Car da Candide. Carrozinho aqui parece bastante com o Irohata Merck, né? Enfim, né? Parece com o carro aí, é um carro mesmo no estilo retrô, né? Estilo clássico, retrô aí, né? Aqui o Pagani. Vamos para mais minis aqui. Minis aí da série dos carros dos anos 90, o Acura, o Lotus e o Deora 3. E também ali, a minizinha ali de criação dos designs da Hot Wheels, né? Vamos para mais minis aqui. Aqui o Deora 3. Deora 3 novamente. E vamos garimpar no cestão, time. Vamos ver o que é que tem de interessante aqui no cestão. O Project K aí, que é o Cadillac. É um hipercarro. Aqui tem um ônibus em 2024. A Hot Wheels confeccionou bastante modelos de ônibus diferentes, né? Então vocês devem ter observado isso, né? Então veio vários modelos de ônibus aí. E para quem curte ônibus aí, está um prato cheio, né? Tem vários modelos de ônibus nas minis da Hot Wheels. Aqui está o Shelby Cobra. O Shelby Cobra aí ficou bem legal nesse estilo aí, nessa versão, né? Dos carros metálicos. E aqui, novamente, o Lotus, né? Lotuszinho aí. E aqui o tratorzinho aí, minis de criação da Hot Wheels. E aqui a primeira versão do Corvette Stingray, né? Corvette Stingray, que é um super clássico, né? Um super clássico aí da marca, né? Corvettezinho aí, bem interessante. Aqui bastante Leilow Ride, tio. Esse Leilow Ride é da segunda versão, né? A variação. Segunda variação aí de 2024. Tem mais dele aqui. Carrinho aí, canhão, né? O Bunkar. E vamos aqui garimpando, tio. Utopia. Tem bastante desse Pagan Utopia. E aqui tem um Firebird, ó. Um Firebirdzinho aí. Vamos para mais minis aqui na parte mais de cima do outro lado aqui desse cestão. Mustang, Funne Car. Vamos garimpando aqui, tio. Vamos garimpando. De repente, quem sabe, né? Podemos encontrar aí coisas interessantes aqui, né? Então, aqui no canal, tio. Aí, esse carrinho legal, hein? Esse aqui é o Mazda 787B Mini, que veio como super, né? Então, de repente, o lote dessa Mini está aqui. Quem sabe, hein? Se tiver um super aí. Duas Minis aí na cor laranja aí. Ficaram bem legais, né? Aí, The Buzz. E o carrozinho aí, Mazda, que é o Eke, né? E aqui, tio. Encontramos já um tirante. O tirantezinho aqui, carro de asada, né? Está clássico esse carro de asada, né? Na nossa caçada, vimos encontrando bastante ele. Aqui tem um mais, tio. Esse é um Ford, ó. É com no online van. Modelo 1964. Para quem curte Minis nesse estilo aqui, está aí o Maista. O Maista, ele tem um preço bem mais em conta do que esse preço dos Hot Wheels, né? O Hot Wheels aqui está R$19,99. Três Minis representando carros esportivos. Aqui o Acura, Max Steel. Vai para mais Minis aqui. Pegar logo de quatro. De uma vez, tio. Vamos conferir quatro Minis. Aí estão elas, né? O carrinho Sushi aí. E aqui o Pontiac. Vamos para mais Minis ali. Minis já tínhamos conferido. E aqui está outro ônibus. Outro ônibus aqui. E o Deora também, né? O Troubledeck. Um ônibus que faz referência a um coletivo de Londres, né? Lá da Europa, da Inglaterra. E vamos aqui para mais Minis. Aqui está o Ford Cadillac. O Maverick, no caso. Confundi ali. 2016 Chevrolet Camaro, SS. Essa cartela da Maista já tem o nome da Minis, né? Vamos para mais Minis aqui. Garimpando aqui, tio. Vamos procurar aqui o que é que tem de interessante, né? Então, chegando na loja aí. Muitas vezes vocês chegarem na loja. Ver um cestão desse lotado de Minis, tem que garimpar. Se você quiser encontrar alguma Minis interessante, né? Porque em garimpadas assim, nesse ano já encontramos coisas muito boas, né? Quem acompanha o canal sabe disso, né? Aqui está o Nissan 180 Tape-X. Ficou bem interessante esse Nissan na série dos carros dos anos 90. Aliás, essa série, tio. Dos carros dos anos 90, vem trazendo belas Minis, né? Aqui é Metal Machine, né? Essa Minis aqui. É outro fabricante. E vamos aqui para mais Minis. É o Pontinho aqui, novamente aí. O Utopia. E vamos aqui mudando aqui de localização aqui nesse cestão. Vamos tirando essas Minis do outro lado aqui para conferir o que é que tem aí na parte de baixo também, né? Porque está bem lotadão de Minis aqui, tio. Essa aqui está rasurada. Cartela bem amassada aí. Algumas cartelas aqui são novas, mas outras aí já estão bem rasurada, né? Então, as pessoas garimpam muito procurando Minis na parte de baixo, né? Como eu já falei até em vídeos anteriores, e aí acabam danificando aí as cartelas, né? Para quem curte colecionar Minis na cartela e quer a cartela toda zeradinha, novinha, né? É meio complicado, né? Mas para quem curte colecionar Minis fora da cartela, não tem problema nenhum, né? As Minis estão protegidas aí pelos blisters, né? Vamos vendo mais Minis aqui na parte de trás. E aqui está um poste. A gente puxa umas duas, três cartelas, tio. E as outras voltam para cima de novo, porque é bem profundo aqui esse cestão, né? Ali uma bastante rasurada. E aqui uma visão geral das Minis aqui nesse cestão, que estão a R$19,99. Estamos caçando em lojas americanas. As lojas americanas aqui é do Arvoredo. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixe seu like, deixe seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com geral. E muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos. Até o nosso próximo vídeo. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho